Fala rapês, aqui é o Ocho trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje galera mais um vídeo aí de COD Black Ops Google. Meu irmão, é difícil falar isso. COD Black... Black Ops Cold War. Garra Fria, né cara? Você fala que não tem esse também, não tem nada de teste. Garra Fria, é isso. Chamada ao dever. Garra Fria. Operações escuras. Garra Fria. Isso era... Jogos Comunistas. É isso aí. Estamos aqui rapaziada nesse mapa aqui. O mapa que você passa em Moscou. Por que será, né? E tô aqui jogando com meu parceiro Igor, que vocês também não conhecem. Vocês nunca também ouviram a voz dele aí, né? Nem nas lives que rolam de segunda a sexta na Twitch. Agora tá tranquilo, Igor? Falei? O trabalho tá ótimo, tá ótimo. Falou. Todos os dias de segunda a sexta, todas as horas às 9 horas. Às vezes 10, né? A partir das 9 e meia eu tô... Eu tô... Aí eu vou até... A hora que... A hora que for. Mas é isso aí, vamos... Morrer bastante aqui, ó. Jogar esse aqui conforme. Morrer não, parceiro. Ihhh. Uma hora pra recarregar. Abaixar o bola. O cara não... O cara não sabe qual que é a baixa, rapaz. Um ano jogando nisso. Não, cara. Por que que tu não fala? Cara... O baixa é confirmado. O americano não é parado. Tá nutelando a vida, cara. Aquele amigo chatão, tá ligado? Não dá valor as palavras brasileiras. A nossa língua materna. Nossa! Oi, oi. Poxa. Cara, vai? Eu não vi, não vi. Eu não vi, não vi. Mas depois eu vi, eu matei. Deixa o cara me matar de propósito, velho. Nossa! Ahhhh. Aí não. Segura esse spy plane aí. Esse jammer. Vou já soltar aqui mesmo. Counter spy plane. Tem o cara aqui. Ih, deu ruim. Porra, essa? Esse cara tá muito louco. Ele é louco, ele é louco. Caraca, tinha bugado a tag dele. Caraca, ele tá roubando a minha tag. Esse jogo aqui tem, tem rouba, roubação de tag. Como é Square Streak, né mano? Tem que pegar a tag. Ai. Puta. Tem que pegar a bomba aqui, eu vou ficar esperto aí. Por uma bala, velho. Uma pequena bala. Tem alguém ali. Olha o cara aqui. Beleza, tinha 35 nas minhas costas. Caraca, é o som bugado. Mas eu morri. Ah não, cara. Não sei quase, eu morri. Agora entendo um Death Streak aqui bizarro. Não. Já atireu com gente, mano. Ai, caraca. Batei um cara cego. Eu morri pra ele. Vou espirrar. Saúde. E nunca é uma vez. Caraca, esse vai ser a segunda pior partida. Meu Deus, mano. Finalmente matei um. Atorrar de novo dentro da casa. Atrai, atrai, atrai. Tô chorando, cara. Tô chorando, tô jogando mal, tô chorando. Olha isso, mano. E foi nós dois. Certinho. Eu guardei certinho. Eu matei um. Não mate ninguém. Caralho, tá escondido, hein? Não, só foi pra soltar o negócio ali. Tá escondido por quê? Não tem ninguém. Cara do outro lado. Tô chorando mesmo. Eu sou um merda mesmo. E é um front mesmo. Tô fazendo com a arma. AK-74U. Eu tenho a impressão que a minha tá melhor que a sua. E a tua deve tá melhor que a minha. Tá escondido. Caralho, que roubada de kill. Eu sou um nasceu. Eu sou um caralho. Matei o X-Rava-Var. Nossa senhora, que sorte, velho. Bem, nem que dava pra subir nesse ônibus. É. Ajudou. De nada ali. E? Então, pular pro outro lado. Vou soltar esse jammer aqui pra rir o saco. Ah, não! Meu Deus! Essa partida definitivamente não vai, Igor. Pelo amor de Deus. Eu vou chegar. Vou jogar tão mal assim. Eu nunca joguei tão mal assim na minha vida. Mentira, vai assim. Olha isso, mano! Eu não consigo matar ninguém, gente. Meu Deus! As piores partidas, galera, você só encontra aqui. Ganhamos, mas não merecia. Quer falar logo aí. Se você gostou, que eu acho difícil. Se inscreve aí no canal. Deixa o seu like. E é isso, rapaziada. Esse é o máximo de gameplay que eu consigo... Caralho! Beleza! Esse é o máximo de gameplay que eu consigo trazer pra vocês. Muito obrigado a todos. Deixa o like aí mais uma vez. Se inscreve. Tamo junto. Tchau! 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 Tchau!